É difícil, eu não tenho nada a sugerir, agora é uma parede, a vida que eu quero, não tô nem aí, eu não tô nem aí, o que é difícil eu quero te ver. Não se adivinha para ti, me põe pra abraçar sempre, a vida que eu quero te ver, eu não tô nem aí, 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 eu não tô nem aí. E eu não gostaria de falar assim Porque eu quero ser feliz de ouvir E eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Música 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 Música